O serial killer conhecia cada milímetro do Parque do Estado. Foi por conta disso que ele conseguiu esconder por muito tempo o crime. A polícia só descobriu tudo porque garotos que empinavam pipas aqui no local correram atrás da pipa e conseguiram encontrar pela mata pedaços de corpos. Eram vítimas do maníaco do parque, que tinham sido estupradas, mortas e enterradas nesse local por ele. O papo convincente, que conquistava e atraía as mulheres. Logo depois, uma sentença de morte. Poucas conseguiram escapar. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar cinco minutos. Aí ele falou, não, não, dois minutos. Eu vou dar dois minutos para que você corra. Se você conseguir escapar da mata, você está livre. Você pode ir embora, você vai sobreviver. Mas se você não conseguir, eu vou atrás de você, eu te mato e te como morta. Quem vê Francisco de Assis Pereira, de olhar calmo, voz baixa, pode até acreditar. Um discurso que parece até atuação. Não é bem namorada, eu tive um caso com ela. Durante um tempo, eu conheci essa garota em São Vicente, mas ela disse que era do litoral norte. No entanto, eu dei meu telefone, endereço, tudo meu dela, para ela. Ela sabia mais da minha vida do que eu da vida dela. Patrícia, de 24 anos, queria ser modelo. Selma nem chegou a completar 18. Raquel avisou a prima que iria, naquele momento, tentar a carreira de modelo. Elisângela, Michele, Rosa e Isadora. A única de classe média alta, loira, com quem o maníaco disse ter um relacionamento. O que ela dizia para mim é que ela queria ser comissária de bordo. E uma vez eu tentei fazer planos com ela e ela não quis, ela negou. Logo depois de confessar o crime, Francisco de Assis Pereira disse que tudo começava pela manhã, quando ele acordava com um desejo. Desejo que ultrapassava os limites do abuso e da morte. E chegava ao ponto de devorar a carne das vítimas. Você matou essas mulheres? Não. Não matei. O que você acha que está acontecendo? Quem matou está bem solto por aí. E eu estou aqui e vou até o fim disso aqui. E eu estou aqui. E eu estou aqui. E eu estou aqui.